Bom, nós costumamos construir a solução da NFE com base no manual do contribuinte, né? Levantamos os requisitos, construímos o banco de dados, vamos ali construindo a solução com base nesse manual. Na versão 3.0 manual até esse momento não foi disponibilizado, mas foi feita essa nota técnica, onde ela traz o layout anterior e traz as alterações do layout, né? Então, fica bem fácil de a gente analisar com base nessa nota técnica aqui, ó, 2013.05. Esse PDF está disponível lá no site da NFE, tá? Então, ele traz aqui, ó, um histórico de alterações, um resumo, traz o serviço de autorização, traz o layout da NFE, anexo 1 do manual do contribuinte. Então, vamos descendo aqui para você observar quais foram as alterações realizadas, ou para você aprender a analisar, né? Observar como é que você deve ler esse manual aqui, tá? Já que nós não vamos ler tudo isso daqui, né? Então, nessa parte aqui, ó, parte 3, layout da NFE, ele vai começar a informar o que é que foi alterado, tá? Então, ele diz aqui, olha, o IDB06, né, na identificação da nota fiscal, nós temos o campo modelo, e agora esse campo modelo, ele representa também as operações de venda presencial no varejo, ou seja, além do 55, pode ser armazenado 65 nesse campo aí, legal? Aí vem o 3.2. Data e hora de emissão e outros horários. Existem alguns campos lá que armazenavam apenas a data, né? A hora era armazenada separada, daí eles mudaram isso daí, ó. O campo, os campos agora passam a ser data DHMI, data hora de emissão, DH saiente, data hora, entrada, saída, H saiente, esse aqui foi eliminado, ó. Legal? Esses aqui, então, passam a armazenar a data no formato ano, mês, dia, e aqui o horário, né, no formato UTC. Legal? Informando, inclusive, qual é a diferença para a coordenada universal, lá de Greenwich. Então, o formato UTC é esse daí, tá? Bom, daí você analisa todas as alterações que foram, né, que existiram. Essas alterações, nós realizamos com base nelas alterações no banco de dados, no DER, né? E existe um change log com essas alterações lá no provimento de conteúdo. Aí você já compara com esse change log se as alterações, elas estão de acordo com o que tem aqui nesse manual, tá certo? Depois, quando nós chegamos no anexo que tem o layout completo da NFE, aqui, ó, anexo 1, aí aqui você pode observar as alterações em amarelo, né? Nesse caso aqui, ele está apenas informando que esse campo pode agora armazenar 5.5 ou 6.5, nada altera aí no banco de dados, tá? Aqui já houve alterações, né, já houveram alterações em campos aí, ó, DHMI, aqueles campos que nós vimos lá no início, né? Em relação à data e à hora, tá certo? Aqui, ó, mais campos novos, aí você vai baixando mais um campo novo aqui, mais um aqui, tá? Então, o que é que você vai fazer aqui como exercício, né? Você vai pegar o change log que está no provimento de conteúdo e vai verificar, pegar o DER, vai abrir o DER também, tá? E vai ver se o que existe no change log reflete as alterações realizadas aqui nesse manual e se essas alterações já estão realmente no DER, tá? No DER da retaguarda. Posteriormente, né, depois de você assistir a todas as aulas aqui, você vai verificar se essas alterações também estão implementadas nessa primeira versão da NFE, ok? Evidentemente que você vai levar em consideração apenas as alterações dentro do nosso contexto, né? Por exemplo, tem uma alteração aqui sobre o fornecimento de cana, então, nessa daí nós não estamos implementando, né? Fornecimento de combustível, armamento, não, tá? Nada disso nós vamos implementar. Os VOs, os controles, né? Até mesmo alguns componentes de tela já estão lá, mas nós não vamos dar atenção a esses aspectos muito específicos, tá? Isso daí fica a cargo de cada participante, ok? Então, dê atenção a esses exercícios aí, né, pra você observar como é que nós fizemos, né? Nós analisamos esse manual, fizemos alterações no DER, depois realizamos as alterações na aplicação. Foi tudo feito, tá tudo 100%, cabe a você, né, analisar por conta desse exercício que foi passado aqui agora, tá? Tá?